Tem que levar ele para esse lugar, que é aqui, 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 aqui e pronto. Tá animada pra ir pra escola? Não. Não? Isso, é sincera, hein, menina? A Maria já tá arrumadinha pra ir na escola, agora já são sete, cinco, já, já, nós vamos sair daqui. Vou colocar uma outra blusinha por cima do uniforme, pegar a bolsa e partir, né, Maria? Hum? Um pouquinho de véia. Ia pôr a blusa do uniforme na Maria também, mas não dá não, voltei e coloquei essa aqui mais grossinha, porque ela já tá com uma por baixo, a camiseta por cima, e essa outra mais grossinha, porque tá frio demais hoje, né, Maria? Meu Deus do céu. Bom dia! O sol já lá nasceu... Oh! Acabei errado. Tá bicude, tá babu, tá... O céu... Ai, meu Deus, ao invés de falar o sol, eu falo o céu. O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. Você sabe o resto, Maria? Não. Que já ficou corcudo na galinha. Eu nem sabia. Nossa, esse portão é duro. Eu nem sabia cantar um... Já deixei a Maria lá na escola. E, gente, que frio é esse hoje? Meu Deus do céu! O frio que tá fazendo esse dia de novo, nem parece que final de semana passava, tava tão quente daquele jeito. Tava tão gostoso, nossa! Mas começou o friozão de novo. Agora eu vou ali no centro, dar umas voltinhas, uma olhada, que eu quero achar um lugar pra mim comprar um silicone pra colocar na beirinha da pia, porque tá molhando um pouquinho lá atrás, perigoso estragar tudo, né? Então eu vou lá fazer isso. A torneira tava escorrendo um pouco. Agora a gente trocou, a torneira não tá escorrendo mais e o tanto de água que tá saindo é melhor. Mas, como a torneira é menor, aí respinga a água, onde tem que passar silicone, sabe? E molhou a mesma coisa. Então eu vou ali no centro, dar umas voltas, tem que comprar chinelo também, gente, pra mim e pras meninas. Os que a gente tinha, terminou de rebentar. Agora tem que comprar. Já encontrei um lugar aqui, acho que vende aqui, vamos ver. Já tava com a bisnaga de silicone na mão pra trazer embora. E todas as vezes, gente, que eu entro num lugar e não recebe com cartão, me dá vontade de chorar. Ah, meu pai amado, viu? Agora eu tenho que encontrar ali no centro mesmo, outro lugar. Ai, ai, difícil, viu? E aquele negócio ali já tava aberto. Eu acho que agora aqui no centro, as coisas abrem só oito horas. Olha lá, quase tudo fechado, algumas coisas começando a abrir agora. Vamos dar uma volta pra ver. Aqui é um... Ah, não, aqui é... Cheguei a hora do material de construção. Coisa de animais. Vamos tomar um cafezinho aqui, gente, até as coisas abrirem, né? Comer aqui, ó. Pãozinho de queijo, suquinho. Tomei um cafezinho lá, entre aspas, né, gente? Pediu um suco, as pessoas que acham estranho, né? Por que essa mulher não bebe café, ainda mais no frio. Tô dando umas voltas aqui. Daqui a pouco eu me perco e ligo lá pra alguém me buscar. Tá amarrada, gente. Tô prestando bem atenção, marcando alguns pontos de referência, assim, sabe? Porque o centro é aqui, né? Pro lado de baixo da Colômbia e pro lado de cima da Colômbia. Então eu continuo só numa rua reta. Pra não se perder. Já atravessei a Colômbia, gente. Tô aqui explorando o centro. Tô reconhecendo tudo, sabe? Ai, tenho certeza que eu não me perco mais aqui. Deixa eu ir falando assim, né? Deus me livre. Mas eu já sei mais ou menos onde é as coisas. Agora eu tô tentando achar um lugar pra comprar o silicone, gente. Mas tá difícil, viu? Chinelo tem bastante lugar. Eu vi ali que tem uma loja até só de chinelo. Mas silicone tá difícil. Silicone, essas coisas, é mais em material de construção. Coisas de casa, assim, né? Mas... Eu vi um só e um outro lá do outro lado. Mas eu tenho que ir numa rua reta pra lá. Tem que virar as esquerdas. Então eu vou ver aqui, se eu acho. Prima, André, onde eu vi parar? Tô muito exploradora, né? Ai, meu Deus, olha lá. Aqui que tem iogurte barato, gente. Nossa, JM, Doces e Cia. Tô tentando ver onde é que eu vi um negócio. Tô escrito coisas da casa. Casas de... Casas tintas, sei lá. Pensam num negócio que me dá tontura isso aqui, gente. Olha. Ó, tontura! Muita coisa abre só nove horas. E... Daí fica muito tarde pra me ficar na rua. Vou dar umas voltas aqui. Ver o que eu consigo fazer. Depois eu... Atualizo vocês. Eu conheço aquele carro ali. Eu conheço essa escola aqui. Quem será, gente? Vocês sabem de quem eu tô falando? Andei, 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 gente. Andei um monte. Pra poder ter o que eu queria na esquina. Sabe? Assim, na rua da minha casa. Não é na esquina da minha casa ainda. Mas na rua da minha casa. Parece piada, né? Meu Deus do céu. Agora eu vou... Ver ali na loja o chinelo pra mim e pras meninas. Já tô aqui na rua de casa. Chegando lá eu mostro pra vocês o que eu comprei. Não foi muita coisa. Foi algumas coisinhas que a gente tava precisando. E... Tem que comprar mais coisinhas, gente. Mas depois, conforme a gente for recebendo, a gente vai comprando, né? Que não dá pra comprar tudo de uma vez. E é isso aí, então. Tô indignada, gente. Tanto que eu andei, andei, andei. E tinha o que eu queria na rua de casa. Meu Deus. É que assim também, né? Foi bom. Porque assim, eu tô muito feliz. Eu achei que eu não conseguiria andar lá no centro, na parte de cima, lá da Colombo, sabe? E eu consegui. Vi as lojas lá, que geralmente minha prima vai e tudo. Então, acho que se eu precisar fazer alguma coisa, eu consigo ir lá. Acho não. Tenho certeza. Eu consigo ir lá. Fiquei muito feliz. De ter andado por aqueles lados, lá pra cima. Então, vamos lá pra minhas comprinhas. O tão desejado silicone, pra colocar lá na beirinha da pia. Eu fui em outros lugares, né? Que nem eu falei pra vocês, que eu andei lá na parte de cima do centro. E já caiu o biquinho ali. Aí, eu só achava aqueles grandes de... Sabe? Que tem que pôr uma pistolinha nele. Que ele é bem grandão, assim. Bem grandão, né? Pega daqui, aqui, assim, ó. Eu queria desse aqui, ó. Pequenininho. R$9,98. Acho que foi isso. Comprei, gente, um cadeado. É... Eu acho que esse aqui não é o preço, não. Deve ser o código, sei lá. Mas não foi mais de R$10, não. É... Comprei esse cadeado aqui pra pôr ali no portãozinho de fora. Porque tem um aqui, né? No portão da área. Que foi minha prima Andréia que me emprestou. Tenho até que comprar outro pra devolver aquele ali pra ela. Mas o dinheiro que eu tinha não deu pra comprar o grandão. Aí eu comprei esse pequeno pro portãozinho lá. Aí depois, quando eu comprar um outro grande, eu devolvo pra ela. Então, da próxima eu compro um maior. Esse aqui é menorzinho mesmo. Do tamanho que eu precisava lá pra fora. Manteiga de cacau. Porque o frio já era pra ter acabado, né? Mas não acabou ainda. E chinelos, ó. Pra Maria eu comprei esse aqui. Eu queria pra ela Havaianas também. Mas não tinha do tamanho dela. Aí eu comprei esse aqui mesmo. Aí uma Havaianas, ó. Pra mim e um Paana. Aí eu vou ver qual cor ela gosta mais. Mas aí o outro é meu. Pra mim tanto faz. Eu gosto dessas cores assim, gente. Tem gente que não gosta dessas cores de jeito nenhum, né? Eu já gosto. Então foi só os chinelos mesmo. E essas coisinhas aqui, ó. Um pouquinho as coisas. Cheguei de lá, gente, ó. E já coloquei aqui as coisas pra fazer o pão. Nem mostrei pra vocês. Mas eu vou encontrar um vlog, um vídeo. Onde eu mostro passo a passo do pão. Eu deixo na descrição do vídeo pra vocês, tá? Porque hoje eu tô com um pouquinho de pressa. E eu já tô fazendo aqui rapidinho. Pra ele ir crescendo. Enquanto cresce eu faço as outras coisas. Aí aqui já tá tudo certinho, ó. Só começar a colocar a farinha de trigo agora. E mexer. Sovar bem até desgrudar da mão. Deixar crescer. Aí depois aquele passo a passo todo. Que vocês já sabem, né? Então eu vou terminar aqui. 10h37 já, gente. Ó, ajeitei aqui já meu quarto. Vá rir a casa toda, banheiro, tudo, tudo. A Ana tá ali agora arrumando o quarto dela. Né, dona Ana? Aí, gente, ó. Tudo já no lugar. O negocinho de pressão tá ali. Mas já já eu guardo. Ó. Loucinha ali, né? Como sempre. Isso aqui é as coisinhas que eu deixei aqui em cima. Pude volar o silicone, né? Pra ele pôr o cadeado e depois eu vou pôr lá. Meu pão tá aqui crescendo. Ó. Tá crescendo bastante, gente. Graças a Deus. Depois eu já enrolo ele de novo. Ó. Hoje não passa pano no chão, não. Só foi uma varridinha mesmo. Já tá bom. Varrir tudo aqui também. E, ó. Estendi umas roupas. Clara. Que tava na máquina. E coloquei aqui dentro. Ó. Eu vou lavar esses jeans hoje. Mas antes eu coloquei minhas almofadas do sofá aqui, gente. Pra lavar. Porque a dona Maria ontem fez o favor de derrubar leite. Nas duas. Aí ficou assim durinha, sabe? Eu ponhei aqui. Tomara que dê certo. Elas não tem como abrir nem nada. Tomara que não estrague e que fique limpinha, né? Aí o sofá onde ela derrubou. Peguei um pano e limpei. Limpei na hora. Não ficou nem marca e nem cheiro. Graças a Deus. Aí eu proibi. Ela foi. Maria, ó. Quando for comer ou beber alguma coisa. Agora vai ser no tapete. Não é no sofá, não. Foi bem aqui assim, ó. Daí não ficou cheiro nem nada. Limpou bem limpinho. Então já já vou começar a fazer o almoço. Eu posso. Você pode nada. Pode vazar também. Porque você também é outra desastrada. Você lembra de ano que eu falei e falei de vocês e eu peguei e derrubei eu daí? Falei e falei pra elas, gente. Não comendo no sofá, não sei o que, não sei o que. Daí foi eu que derrubei. Vocês lembram? Eu gravava já. Gostoso, hein? Hã? O que que ficou gostoso? Nossa, não entendi nada. Você falando da gente, você foi lá e... É aquele dia, ela falou que foi gostoso. Aquele dia gostoso. Nada, né? Que raiva, nossa. Falei, falei dos outros. Paguei minha língua. Vou bater aquele alho que eu comprei, ó. Eu lavei ele. É um quilo de alho, ó. Aí coloquei aqui dentro. Coloquei um pouco de óleo e sal. Espero que dê certo, né? Vou bater ele aqui pra deixar aquela pastinha já pra ir usando, né? É bem mais fácil. Nossa, facilita muito a vida. Meu Deus, vai dar certo. Você tá gravando, né? Você tá gravando, né? Não, 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 não. Se a Maria estivesse aqui, ela estaria dançando com o barulho do litificador. Ela já ganhou dois litigos do litificador, vai ter que comprar outro. Não estragou não. Então por que foi aquilo que está com esse cheiro ruim? Liga para ver. Ó gente, que injustiça que essa mulher fez aqui contra mim. Eu queria uma Havaianas Branca para usar com aquela camiseta ali ó. Havaianas Branca bandeira do Brasil. Só que ela não quer comprar só porque... Eu não sei. Por que? Não sei. Porque ela gosta de marrom. Não, mas gente que eu sou forte e não gosto de lavar as coisas. Quem disse que eu não lavo? Não. Meu tenis... O meu tenis... Olha aqui gente. As vezes que ele teve mais branco e quem lavou foi eu. Mentira. Aquele dia lá eu lavei ele é um monte. Uhum. Aqui ele perde a maca aqui? Não, esse dele eu vou jogar fora porque tá velho já. Mas ele tá assim. Ele tá velho, rasgou. É. É. O seu amor. Então ele é o seu amor. Infelizmente você vai cuidar deus a mais. Você ama ele. Hã? Não é? Achei que você tava falando que eu não cuido. Onde tá o vermelho? Meu Deus. Você tá lá em cima mesmo agora. Gente, ela não dá uma dor no coração do Ferdi. Vocês nem imaginam. É que eu vou ganhar outro novo? Por isso que não tá... Olha, ele é limpo. Hã? 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 vai colocar o feijão aí pra mim. Eu já vou indo lá buscar ela. Já é 11h06, já. E a Ana segue nas palhaçadas dela, gente. Nunca vi. Tem dia que a Ana tá cheia das graças, viu? Nossa, menina. Né, o gracinha? Não sei o que tá falando. Olha o coisa lá do feijão, Ana. Não esquece. Já busquei a Dona Maria. Está aqui. E o chinelinho dela eu vou ter que trocar, gente. Ficou pequeno pra ela. Põe lá, Maria. Lá perto do sofá lá. Depois a mãe troca. Ficou pequeno, lindinha. Depois a mãe troca lá. Aí, Divaldo, já tá passando silicone ali. Acabar esse tormento que eu tava de ficar passando água ali. Deus me livre, que raiva que tava dando. Depois você passa o dedo, Divaldo? Não sei. Aquele ali, ó. Não pode repartir esse chocolate, gente. Filho de uma mãe. Com certeza. Ele pegou muito mais e deu menos pra mim. Deixa você ser comigo, tá, Divaldo? Onde fala, Ana? Não, não. Não, não. Você comeu. Deixa eu ir comigo, Maria. Eu cantarei com a bondade de Deus. Você tá quase jogando fora, Divaldo? Olha lá. Nossa, Divaldo do céu. Olha. Deixa ele comigo. Diz que tá quase jogando fora, mas não me dá. Vocês ouviu isso? Você tá vendo? Maria, olha aí no notebook, Maria. Olha, Maria. Já levei a Ana aí na escola, chegamos em casa de novo, agora eu vou mostrar pra vocês aqui como tá o pão, e já vou sovar a massa de novo, enrolar eles, né? Deixar crescer de novo pra depois assar. Já tirei, ó, os guardanapos de cima e olha que lindo como cresceu. Agora eu vou lavar minha mão ali pra poder finalizar ele. Eu vou tirar a roupa. Você aproveitou e tirou a roupa? Tá com calor? Sim. Cuidado, Maria. Caí, costume de subir na cadeira. Então bora terminar esse pão, né? Tem uma lucinha ali pra lavar. Eu nem tinha lavar, falei pra Ana não lavar cedo pro Divaldo poder pôr o silicone lá e dá tempo de ir secar, sabe? Porque se lavar cedo ia cair água lá de novo, então depois eu lavo. Mas eu não dei o meu tadinho de massa. Não te dei massa? Tadinha da Ana. A Ana não tá aqui, então você também não vai poder comer. Vai comer sem ela? Não. Vai? Mas ela não vai saber que a gente tinha comido? A gente não, você. Eu não gosto de massa crua. A Ana não vai saber Já enrolei os pão, ó Coloquei aqui pra eles poderem crescer Quando crescer eu já ponho pra assar Aí eu já dei uma varrida, ó Limpei a mesa, tirei pozinho das coisinhas Depois eu lavo a louça, já tem que esperar esse sol baixado ali um pouco, sabe? Aí depois eu lavo Então já varri aqui, ó Certinho E agora eu vou varrir aqui essa área que eu não varri aqui hoje Deixa eu mostrar pra vocês como tá Olha essa pura folha As minhas almofadas tá lá, ó Que eu lavei elas, falei pra vocês que a Maria tinha derrubado o leite, né? Agora eu vou dar uma varrida aqui Aí depois eu vou sentar aqui, gente Com a Maria, deitar aqui um pouco, assistir uns vídeos, algumas coisas Editar vídeo, ver comentários, tudo um pouco, sabe? Aí depois eu lavo a loucinha lá O quarto da Ana tava arrumadinha Mas ela sempre faz uma baguncinha pra ir pra escola E deixa daquele jeito Meninas, meninas Enquanto for essa época de cair folha e vento, sabe, gente? A gente tá ventando bastante Não adianta querer muito capricho aqui, não Porque senão é só pra gente passar raiva Então tem que relevar, sabe? Falar assim, ah, é uma fase, vai passar Em muitas coisas na nossa vida é assim, né? A gente tem que aprender a relevar algumas coisas Senão a gente pira Né, Maria? Gente, tô aqui Esperando o meu pão crescer pra assar Porque nós tamo querendo comer pão Mas tá difícil o negócio Esse daqui, ó, achando que era rapidinho fazer pão Aí ele disse, vamos fazer pão hoje Eu falei, cai, demora E ele achando que não demorava Nossa, tá exagerando, véi Não tô exagerando, não Depende do dia Hoje tá meio frio Se tivesse bem calor Ele já tinha crescido Já tava até assado Mas depende do dia Eu tenho que ficar Depende dele crescer, sabe? Então é isso aí, gente Maria tá linda Que pô, pô, pô Alguma coisa na TV Tava tocando um zinho Não parou Mas o YouTube Music Só tem no celular de volta Não tem no meu Era ele que tinha colocado E, gente Quero mandar um beijo Quanto que é mesmo? Tailine? Pra Tailine Um beijo, minha linda Muito obrigada Um beijo, amiga Muito obrigado Por assistir meus vídeos Ela é uma amiga do Caio Eu vi um dia Ele todo chique Lá no casamento dela Aí ele Ela assiste, né? Ela falou pra você Que assistiu os vídeos Que legal, gente Ó, um beijo Viu? Muito obrigado pela companhia E um dia E um dia que ela for lá Fazer o cabelo Talvez eu vou estar lá No salão, né? O Caio falou que Dá pra fazer o cabelo dela Progressiva, ela faz? Ela fez progressiva Vamos ver lá Ela vai aparecer até no vídeo A foto dela, olha O Caio recebendo Mensagens Podia ser Pixi Pois é, né? Nossa, o melhor barulhinho É do Pixi O meu não faz? Não? Olha que linda Chega quietinho lá Cadê? Olha lá, gente Olha Olha que linda Que ela ficou Maravilhosa, nossa Uma princesa Muito linda Noiva maravilhosa Um beijo, tá aí, Lini? Deus abençoe, viu? Todos lindinhos Olha, agora eu tô Perno próprio Falou com o meu pão Eu falei Toda vez que o meu pão Passar e meu pão Ficar feio Falar que tá bonito Eu lembro dele Olha que pão feio Da pega Ai, meu Deus Nossa, minha gente Aê Sabe por que eu tô de vontade Com esse pão? Fica aquele papezinho lá Que eu comprei na copa Que você mostrou Depois de um caminhão De louça lavado Que o Caio me contemplou lavando Gente, você olha Muita louça, viu? E ó Aqui lava louça todo dia, tá? Não sei por que junta tanta louça Você viu como que aqui Louça junta rápido, Caio? Sim, também Deus me livre É, amor Você não é do pai, não E olha, gente Pão já sonha enquanto isso Eu esqueci de passar gema de ovo hoje Mas fica bom também, ó Tirar uma aqui já pra dar uma esfriadinha Pra gente comer Que se não As lombrigas reviram Principalmente daquele ali Já tirei o pão aqui, gente O de volta O Caio já arrancou O Osmarzinho ali O Osmarzinho A primeira fatia do pão E as meninas assistiam Ai, não entendi Que eu vou comer esse pão Quero comer esse aqui, ó, gente Eu comi esse aqui Faz muito tempo atrás, hein Pra ir comendo aí, Caio Deu? Vou fazer, gente Olha, te falar pra vocês Vou fazer o café, é a hora da verdade Tô morrendo de medo Mas eu vou fazer Imagina esse café ser ruim De volta pra não querer tomar Gente, comprei seis Seis ou cinco? Cinco, né? Gente, comprei cinco Tô com medo Que vocês não tem nem noção Mas a água já tá aqui, ó Eu já já vou fazer Eu falo pra vocês E eu falei pro Caio Se colocar a água nele E descer rapidinho Já era É que o café não presta A água tem que... O café demora um pouquinho Pra passar, sabe? Nossa, gente Tô com medo, viu? Algumas pessoas falaram bem Outras falaram mal Mas foi mais mal do que bem Mas eu tomava dele no mercado, velho Que tinha lá a divulgação Era gostoso Então, vou tacar a pó, gente Nem que cabe mais rápido Mas que tem que tomar esse café Porque o Divaldo já achou o café tão ruim Uma vez que ele ia lá E jogava tudo na horta fora Mas não bebia Porque ele falou assim Com café ruim não dá pra beber É muito ruim Então não sei, né? Vamos ver o que vai dar Já eu falo pra vocês O que que deu, Jesus Você tem que me recordar da minha vida Eu vendo lá nos comentários Você e Aninha lá Eu falei assim O Divaldo vai matar a Tis Não deixa não, Caio Sério? Aham Ferve logo a água Que eu preciso Ver o que vai dar esse café Ai, gente Que gostoso Olha Matando a saudade do patêzinho É de presunto, né? Patê de presunto Ferveu Vamos lá Pra hora da verdade, minha gente Vamos ver Tomara que não passa rápido Caio, torce aí Ai, Deus amado Acabou a água já Não, tá até indo bem, ó Tem uns que passam assim voando, sabe? Você vai pra baixo na hora Puro cisco O cheiro dele não tá ruim Tá um cheiro gostoso? Não é gostoso, né? Tô falando Então, gente O que que vocês acharam ele ruim? Ai, meu Deus Ô, Aninha A Aninha foi que mais me deu medo Quando falou dele Que nós já conhecemos ela, né? Eu sei que ela não tá falando por mal Olha o cheirão de café Olha, gostei do cheiro Sabe o que que acontece, gente? Às vezes é a safra Porque, Caio Tem um café super caro lá Que o Divaldo gosta Razeira lá em Ararona Vinte reais Teve um que ele comprou Que não deu pra beber Porque aquela safra Vem muito ruim Então, sei lá Tô pensando que seja isso, né? Deus abençoe que sim Vamos ver aqui Nós já tiramos a prova dos nove Olha Lamento dizer A safra que vocês não comprou Era boa Não era boa Porque não tá gostoso, Caio? Nossa, gente Que café gostoso Gostei Ai, Deus Graças a Deus Eu tava num medo Mas num medo Porque se o Divaldo não gostar De um café desse Pode internar É bom, gente É bom Graças a Deus, né? Na verdade, Caio Não é só pra dizer não, gente É bom mesmo Olha lá Eu ponhei sete colheres, eu acho É por isso, gente Sabe o que aconteceu, gente? Talvez vocês é acostumado Pou o tanto de colher, certo? Eu uso cinco Coloquei duas a mais Tá bom? Você não tá comendo sofá, não, né? Não Não é bom Que é mais de fofinha De mamãe Gente do céu Cadê o pão desse ano? Só eu e o Caio e a Maria Meu Deus Mano Se a Ana tivesse aqui Já tinha ido dois É, esse aí é o da Ana agora Que vai ficar É, a bichinha Gosa um pão Gente do céu Esse pão aqui não dá Não Vocês acham que é piada Mas é só comendo pra saber É real Quando a gente fala Meu Deus do céu Cara, ele não dá pra explicar Ele é muito fofinho Sei lá Ai, não sei Não dá Pelo amor de Deus, gente A gente precisa fazer papel Até de desentupir o vaso Não é fácil não Ensina a dica Ensina a dica aí Eu nunca vi essa não Tá desentope na hora Você só põe o link aí Gente, se o vaso vai entupir Eu vai entupir E você tem que desentupir Dá pra filmar? É, dá Tá limpinho Não tinha nada Tinha sim Não, agora não tem mais nada Ó, você só corta o fundo Do litro E põe ele e faz assim Desentope na hora Pode ser o maior troco Eu nunca vi isso, véi Na hora desentope Eu nunca vi O meu frigo lá Aquele que eu morava na casa dele Lá pagava o lugar Ele falou pro pai E eu ouvi, eu fiz Gente É uma dica boa Dica compartilhada Dica boa É dica compartilhada Amigas do céu Tô vendo muito comentário ruim Lá sobre o café Eu acho que é porque Eu coloquei bastante, cara Que eu falei Geralmente eu uso cinco colheres Eu coloquei sete Porque eu já vi o comentário De vocês falando que é fraco Mas se fazer ele forte Ele é gostoso Mas tipo assim Não compensa comprar Porque você não gasta muito, né? Então assim Dá pra tomar Vamos ver o Divaldo Na hora que ele tomar Não vou falar nada Que eu fiz esse café Mas é gostoso, gente Não é ruim Eu que não tomo café Eu gostei dele, né, Caio? O que você baixou Esse exemplo? Você tá morrendo? Tô rindo do comentário Aqui no vídeo da mãe Ah, por quê? Lê o útil Ai, Jesus O povo não perde tempo, né? Você tá procurando, Maria? Você tá procurando? Vem aqui Eu não sei onde ele tá, não, hein? Pior que eu não Eu não sei onde ele tá, Maria E isso, gente Essas foram as minhas Aí, peraí Ô, Boba Volta aqui, menina Não é lá fora, não Que cara é essa, ô? Ixi, Maria Ficou claro aí Que cara é essa? O quê? Quase mijando nas calças Vai pro banheiro, menina Meu pai Olha isso O que que é isso? Olha, o cara Do um assim do outro De volta A cara que ela tá fazendo ali Não tá dando um bliscão Você parece muito A cara que ela tava fazendo ali Pra te... Ai, blisca eu A cara que ela tava fazendo Pra te achar A cara que você fez ali No canto, escondido Contra a luz Fica ruim gravar Isso aqui Vai comer pão, não, Divaldo? O café, gente O café, o café Divaldo Come pão E aí, Divaldo? Não é que o café Não é insuportável? Que dá pra tomar? O Divaldo disse que dá pra tomar, gente Ó Não compraria de novo Mas dá pra ele tomar Então menos mal É que eu fiz fora, Divaldo Coloquei sete colheres Tá louco Mas dá pra tomar, gente Ainda bem Então assim Não é ruim, sabe? Dá pra tomar Não gostou? O Divaldo não gostou, Dudo Patei Jesus Ai, lelê A graça de Deus Já tava num medo O Divaldo não gostar O medo Então que foi? Então? Tava com medo Do tanto de café que eu comprei? Já o tampouco foi Que setão de margarina Isso já é, Divaldo Sangue de Jesus Tem problema Eu passei a pagar E afundou Me engano que eu gosto Ela induz eu comer alface Eu vou mandar pão pra ela Carboidrato Misericórdia Não quer abrir Eu tenho que suplementar aí E foi eu que amarei Você é mesmo que isso? Mas vai fazer? Lógico Oba Alface, gente Ai, que legal Alface coisa também? É Amanhã eu vou fazer uma baciada De alface Que delícia Hum, esse aqui é bom, hein? Nossa, eu amo esse alface aí Gente, vamos fazer Cuscuz 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 A gente tá com vontade De comer um charque Mas não tem condição não Um pedacinho, gente É, e depois nós faz Outra hora Pode enfiar em qualquer canto aí Amanhã eu vou fazer Uma baciada de alface Mas eu não vou deixar A alface perder, não Porque deu um pouco Da Paula ali ainda Agora a Andréia deu mais Nossa, eu amo alface Bem azedinho Hum, delícia Então eu Pode pôr na porta Acho que cabe na porta, Kai É, então gente Eu vou fazer Cuscuz pra gente Nós queria com charque Mas um pedacinho De cinquenta reais Outra hora nem faz Então vamos fazer com bacon Cebola Pimentão Ai, muito bom Manteiga Manteiga Que delícia Esse maratá Eu nunca usei Mas Assim, ele é um pouquinho Diferente da milharina Que eu era acostumada Usar, sabe? Mas ó, eu molhei bem ele Põe sal Agora eu vou deixar descansar aqui E depois colocar pra cozinhar Aí eu não Eu sempre costumo comer com leite, né? Mas hoje vai ser diferente Como eu falei pra vocês aí Algumas coisinhas que a gente vai usar, né? Coloquei aqui, gente Ó Já o cuscuz no fogo Tampar aqui Deixar cozinhar Minha Tava falando pro Caio rindo da minha Cuscoizeira Tá mãe e família, né? Tá mãe e família Ele leva daqui umas pequenininhas mais, sabe? Ai, minha tampa tá toda torta Nem tá fechando direito Aí o Caio tá picando aí Porque, ó Até isso o homem faz direitinho Picar as coisas Muito melhor do que eu Eu vejo o Caio picar Pica mais bonitinho O Divaldo também pica bem certinho Vou mostrar aí pra vocês Que isso? Sacolinha Acho que tem um negócio amarelo Sacola do mercado O povo vai falar assim Nossa, o Divaldo nem aparece mais picando as coisas Só o Caio Oxe, nós que tá inventando isso aí Ô Divaldo Quer vir picar? Quer vir picar o bacon pra mim? Olha lá, viu? Ele virou a cara Ele sempre picou pra mim na força do ódio? Olha assim O Divaldo nem pica mais as coisas agora Só o Caio que aparece picando as coisas Deixa que o Caio se vira Vocês viram, né? Ele quase não gosta O Caio pica, né? Olha, picando aí Pica o bacon lá O bacon Ah, é o bacon Pra descongelar, né Caio? Você quer ferver ele mesmo um pouco? Pra descongelar Ah, pra descongelar Olha, que lindo Vinagrete, olha Você tá água na boca Repera ele aí com o vinagrete Azedinho Óleo Sal, vinagre Sal, vinagre É bem azedinho Nossa, dá uma água na boca, né? Coisa azeda Ó, gente A Tiziane não se contentou só com bacon Ó, o bacon aqui fritando Meu Deus do céu Acabou demais O vinagrete já tá aqui Vou imaginando como que vai ficar Vamos lá então, pessoal Ó, tudo aqui Vinagrete Cara, isso que vai ficar muito ruim As nordestinas aí, ó Vai falar Ai, que delícia a minha comida Você já já falou Eu fazendo errado Pior, amigas Fala assim Ó, ia, top Vocês acertou Arrasou É assim mesmo É assim mesmo É, esse ponto aqui mesmo Você viu? Tá bom, né? O Caio tá salivando Faz dia que nós estamos falando disso, né Caio? Faz Faz dia que nós estamos falando Com os coisas, gente Temperado assim Tem aquele que faz também Tipo na forma de pudim Já temperado também Cozinha já temperado, né? Mas assim, eu acho que fica o gosto mais, né? Aham Pega a manteiga aí Na divaneira, por favor Cadê? Pegar a de 1,99 não De 1,99 Deixo pra bolo A qualidade não deve ser muito legal E pior que eu abri ela Cai, ela tem um cheirinho bom Não tem um cheiro ruim não Pode ser gostosa Pode usar Pode usar Gostinho da margarina Que fica delicioso aí também Você viu? A gente pensa que é demais Nem é, Caio Olha isso, minha gente Sério Fiz um supinho aqui de goiaba Olha que coisa mais linda Que delícia Parece uma fotinha assim Top demais, ó Aí eu piquei uma cebolinha também Maravilhoso Atacar Uh Olha o choro por causa do xodó As duas chorando Chora também, Maria Chora também, Maria Você também por causa do xodó, Maria Ô, Maria O xodó, Maria Vai chorar não? Mas trouxe lá do cílio do vô, Maria Para de falar, irmão E vem dele fusca com nó, Maria Lembra não, Maria? Foi o fusca não Fui do Del Rey De onde? Do Del Rey da fábrica O que? Tá o tiro então Eu trago ele então Se eu não tô pensando Sério mesmo Trazer não Olha aqui, Ana Para Tadinho Tadinho Eu não tô em bola Tadinho Ah, Johnny Grava Grava dois vídeos No mesmo dia Para vocês Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá Comprar as margoletinhas E foco, né Tudo Vamos ver se a gente já Vamos experimentar Vai pra casa Aquele jeitão, né Rapaziada É o seguinte Se você quiser também Saber mais Você é muito sensível Divaldo Credo Ai, gente O Divaldo é muito insensível Rindo de mim Da Ana chorar Eu já faz dia, gente Que eu tô segurando Segurando Depois que a mãe Falou que fazia uns dias Que não via ele A gente sabe que ele sai Pra namorar, né Tudo Mas eu tô com tanto medo Do xodó ter sumido, sabe E a gente ir lá Pra buscar o carro E ele não estiver lá Ai, gente Hoje eu não aguentei, sabe Eu e a Ana Assim, sensível Vem gravar, gente Sem graça Ai, gente Em nome de Jesus Que ele apareça, sabe Se alguém de Araruna Vê, me avise Que eu não vejo a hora De buscar ele Nossa, eu tô tão triste Esse dia Tudo que eu falo e faço Eu lembro dele, sabe Tadinho Vou falar muito Não vai chorar de novo Mas Ai, que piar insensível Você, Divaldo Mas é isso, gente Vou ficando por aqui, tá Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de hoje Desculpe aí esse final Mas Ai, tô muito triste Quero muito achar ele Às vezes as pessoas pensam Que a gente não se importa Nem tudo, sabe Mas quando a gente veio Tudo, infelizmente Deu muita coisa errada E naquele dia Não deu pra gente trazer ele Mas era pra ele Ter ficado lá na mãe Comendo, bebendo, dormindo E depois a gente buscar ele Mas infelizmente Não foi assim que aconteceu, né Ele deu uma sumidinha Mas a gente vai achar Se Deus quiser Eu coloquei lá no Facebook agora Em nome de Jesus Ele vai aparecer aí logo Ele vai estar aqui com a gente, né Então é isso aí, gente Deixa o seu like Se inscreve você Quem não é inscrito Um super beijo Que Deus abençoe grandemente Cada um de vocês Tchau, tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Pra morrer por nós em voutora Derramou seu sangue e carmesim Por você e também por mim E até o próximo vídeo